Oi, meu nome é Silvia Carvalho, eu sou a coordenadora clínica e a presidente da Trauma Clínica, que hoje a gente chama de Grupo Trauma Clínica, porque a gente tem a editora, a gente tem o licenciamento da metodologia Trauma Clínica, temos a nossa clínica e temos também essa área de Trauma Clínica e treinamento. E hoje eu pedi para toda a nossa equipe, quem pudesse vir conversar um pouco com vocês, com a gente também, e trocar figurinha, de forma que vocês pudessem conhecer as pessoas que são as licenciadas da metodologia Trauma Clínica, como é que isso tem funcionado e como é que vocês também podem ter acesso, tanto em termos de tratamento, quanto também de se tornarem uma pessoa licenciada da metodologia Trauma Clínica também. Então, eu vou pedir para todo mundo se apresentar. Eu sou Silvia Carvalho, moro em Brasília e agora estou com o marido canadense, que resolveu ficar um pouco mais no Canadá também, então eu estou meio que nessa ponte aérea de meio lá, meio cá, mas eu realmente, assim, me sinto muito arraigada em Brasília, tenho trabalhado aí e com isso de online a gente também, né? Todas nós agora estamos atendendo assim, né? A gente tem alcance para o mundo, né? Se a gente tiver essas possibilidades. Então, eu queria que você se apresentasse, quem dá mais? Quem começa? Eu posso começar. Eu sou Margarete Cardoso, eu trabalho com adolescentes, adultos e idosos. Estou baseada em São Paulo, atendo online, como a Sli falou, agora para o mundo, né? Então, tenho pacientes, inclusive, fora do Brasil. Oi, vou pegar o gancho aqui. Eu sou Rosângela Mendonça, eu sou de Brasília e como todo psicólogo, né? Estamos atendendo também online. Eu faço, também sou psicodramatista, mas o meu carro-chefe e a minha paixão é o MDR. Eu atendo... A Rosângela foi a primeira que entrou para a clínica da Trauma Clínica quando a gente fundou em 2014. Ela é quase sócia fundadora. Eu atendo mais jovens e adultos e idosos também. Bom, vamos lá. Eu sou Márcia Dias. Eu estou aqui no eixo Campinas, São Paulo, Guaxupé e Minas Gerais, mas agora de forma online para o mundo inteiro, né? Já atendia bastante online antes da pandemia, porque a minha cidade base é pequenininha, em Minas. Mas agora, de uma forma geral, né? E acho que uma coisa importante que quase todo mundo faz aqui também, mas que vale ressaltar que é muito interessante, são os intensivos, que antes a gente costumava fazer só no presencial e agora, depois da pandemia, a gente começou e trilhou esse carro-chefe aí. E eu fiz o meu primeiro intensivo, foi com o paciente, com a Esli. Então, assim, é algo que eu sempre gostei muito, sempre quis muito fazer. E desde então venho fazendo e acho que vários aqui também, também fazem e que trazem isso para online. Bom, gente, eu sou Andréa Lara, também estou em Brasília e sou sócia da Rosângela na nossa clínica Sinapse. Atendo online desde 2015, então esse mundo é um mundo que eu já vivi há muito tempo e sou apaixonada pelo atendimento online. E agora a gente está 100% nesse atendimento online. Aqui em Brasília eu atendo adolescentes, adultos e casais lá na clínica. Olá pessoal, eu sou Laíse Costa, sou casada, tenho um lindo bebê. Eu moro aqui em Formosa, Goiás, bem pertinho de Brasília. Atualmente eu faço atendimentos com adolescentes, adultos e idosos. E online também, né, desde quando começou a pandemia, eu tive que me adaptar também a essa nova condição. E tem sido muito bom, né, atender pessoas de outros locais também. Também tive a oportunidade de fazer intensivo com a Esli, né, e cada vez mais estou mais apaixonada pelo MDR. Olá, meu nome é Andréa Dattam, eu sou psicóloga e neuropsicóloga. Já faz alguns aninhos aí que eu fiz a formação em MDR, com a equipe da Esli. E hoje já sou terapeuta certificada, sou facilitadora em MDR. E hoje trabalho também com online, por conta da pandemia, a gente desenvolveu muito melhor essa questão de atendimento online. E eu faço atendimentos em Cotia, eu tenho um consultório em Cotia, na Granja Viana. E em São Paulo também, em Pinheiros. E eu atendo crianças, adolescentes e adultos. Amo o trabalho que eu faço com MDR e o resultado que nos traz. Ótimo, e depois de todas as mulheres, né, estou eu, sou o Fernando Araújo, sou psicólogo formado aqui pela UENS. Moro em Maringá, né, Paraná. Eu também atendo online já tem alguns anos e atendo alguns pacientes de fora do Brasil já também há alguns anos, né. Então, hoje metade dos pacientes com essa coisa do online já são de fora de Maringá, né. Eu tenho a... Estou com saudade da clínica, na verdade. Presencial, mas a gente comentou hoje de seis meses de aniversário de atendimento online exclusivo. Tenho algumas especializações, estou fazendo, terminando meu processo como facilitador e supervisor. E agora cursando uma especialização em neurociência e comportamento. Então, estamos aí. Isso aí. E tá pra abrir a clínica sua própria, né? Estou, eu tenho uma clínica própria, eu tô aumentando, né, um prédio novo, sala nova, com mais psicólogos trabalhando comigo. Uma equipe bem legal que tá sendo formada aqui. E eu acho que é isso. Muito legal. Todo mundo se apresentou? Então, vamos lá. Deixa eu contar um pouquinho, né. Eu acho que eu até conversei com vocês no começo, quando a gente falava um pouco da nossa entrevista iniciais. Como é que surgiu essa ideia. Eu trabalhei muitos anos nos Estados Unidos, inclusive em certos tipos de franquias mesmo, de clínicas de psicoterapia. E quando eu voltei pro Brasil, e foi, assim, uma experiência muito rica ter trabalhado nos Estados Unidos. Eu acho que, assim, deu um up em termos de salto qualitativo na minha carreira, que é uma coisa, assim, pela qual eu sou muito agradecida. E eu sempre tive muita vontade de fazer isso também no Brasil. E, justamente, caiu nessas coisas, assim, das coincidências que não são, né. Eu conheci uma pessoa que era um consultor de franquias. E aí, conversa vai, conversa vem. Comentei com eles e tudo o que eu fazia. E eles acharam, assim, uau, como é que pode ser um negócio desses, assim, pra psicoterapia. Mas, quando eu sentei e expliquei, eles disseram, não, eu acho que isso é uma coisa bastante razoável. E eu não me lembro em que ordem que tudo isso aconteceu. Eu sei que, em 2014, eu abri a Trauma Clínica e a editora Trauma Clínica de Edições. Acho que foi em março de 2014, quando a Rosane, inclusive, foi convidada pra fazer parte da nossa equipe em Loco, lá em Brasília. E, dois, três meses depois, eu tive um diagnóstico de câncer de tireoide, que eu acho que faz a gente parar e pensar o que é importante na vida. E, realmente, o que ficou pra mim foi muito essa importância do legado, de ensinar pros outros o que a gente tem, né, o que a gente aprendeu. Em março, eu fiz 40 anos de formada, né, com o psicólogo. Como o tempo passa. E, com o tempo, então, a gente foi desenvolvendo toda a papelada, as clausas, inicialmente como uma franquia. E, aí, a gente se deu conta, sabe, franquia é um negócio que engessa demais. A gente não tem que ter, todo mundo, a cadeira cor-de-rosa, a cortina amarela, não sei o que mais, não tem que fazer o Big Mac, né. Nós temos que ter elementos em comum, né, que nos caracterizam, mas que também permitem a personalidade de cada pessoa. E o aprendizado, também, de outras formas de trabalho aparecer. E, aí, foi quando eles me falaram de um licenciamento, né. Eu penso assim, ah, aprenda a tocar violino pelo método Suzuki. Então, basicamente, é isso. É como nós vamos aprender a desenvolver a psicoterapia pelo método, pela metodologia da trauma-fíndice. E, a gente foi desenvolvendo a papelada toda, fizemos o contrato e, aí, começamos a convidar, né, as colegas a também participarem. E, hoje, vocês estão vendo algumas, nem estão, não estão todas aqui, algumas não puderam estar com a gente nesse momento. E, começaram a entrar. E, eu acho que, sim, são várias áreas em que a gente dá, não é simplesmente supervisão, é uma formação, né. Eu acho que, o que realmente me ajudou, quando eu penso, o que me ajudou mesmo a me tornar bom terapeuta, foram os meus mentores. Muito mais do que os cursos. Eu lembro de caminhadas longas, extensas, né, formações de quatro anos, três, quatro, cinco anos. Tanto em psicodrama, quanto em psicoterapia infantil. Com o saudoso Oswaldo de Loretta, que a gente fez com muita saudade mesmo. E, outras pessoas, muito importantes, que eu não vou nomear, porque, senão, eu vou esquecer alguém, depois a gente se ofende. E foram, também, em outros países, né, que meu marido vivia, assim, mudando pra lá e pra cá. E, eu acabava aprendendo coisas em outros lugares, outras línguas e outras culturas. Foi, assim, meio loucura. Então, o trabalho do licenciamento não é, simplesmente, de supervisão de casos, né. É uma supervisão deste papel. E, a gente procura abranger várias coisas. E, claro, que a parte do papel de psicoterapeuta, né, como se desenvolver na clínica, da gente ter esses fios em comum de como a gente recebe pacientes, como a gente desenvolve a nossa psicoterapia. E, basicamente, né, o nosso carro-chefe, como alguém aqui falou, é a terapia NDR, é o Bens Florent, são as terapias de reprocessamento. Mas, várias de nós são os psicodamatistas. Eu continuo pensando e me organizando assim. Mas, o NDR é a minha ferramenta de trabalho. Mas, depois, assim, temos de ética, de postura profissional, de trabalho de integridade com transparência. São elementos que, também, nos dirigem a todas, né. Mas, nós temos, também, a editora, né. Hoje em dia, eu estou muito mais investida em publicar autores brasileiros, livros de casos, do que, realmente, a produzir livros estrangeiros, apesar de que a gente também faz isso. Agora, nós temos um acervo importante e a gente tem interesse nessa área de publicação. Então, eu ajudo, também, a organizar um pouco a escrita, como aprender a escrever, como poder elaborar esses textos de forma que a gente possa fazer isso. O que, também, nos leva à pesquisa. Eu não estou vinculada a nenhuma universidade, diretamente, mas gosto muito dessa área de pesquisa. Então, como é que a gente pode, também, ajudar as pessoas dentro dos seus consultórios, nos seus projetos. Muitos de vocês estão, também, vinculados a uma outra área, que é o de ajuda humanitária, das redes solidárias, e como a gente pode ajudar o próximo, né. Então, algumas pesquisas são feitas em cima disso, de quando a gente tem essas oportunidades, e outras, né, outras são mais estruturadas no consultório. Que, eu acho, também, então, nos leva ao outro pé, né, dessa mesa, que é o de ajudar outras pessoas. Como é que a gente pode desenvolver projetos onde podemos fazer essas intervenções de ajuda, intervenções precoces, para evitar a instalação de transtorno pós-traumático em situações de perigo, de emergência. Então, a gente trabalha muito de forma diversa. Então, são muitas razões. Mas a minha preocupação principal, com vocês, especialmente, não é ser o que é, como ajudá-los a se tornar a sua melhor versão profissional, né. Como é que você pode trabalhar melhor? Como é que você pode ajudar melhor as pessoas a assararem, a alcançarem, também, os seus objetivos, como pessoa, como cliente de psicoterapia. Como é que vocês podem se desenvolver como autores, ou pessoas que também ajudem, fazem essa diferença, essa contribuição para as suas comunidades. Então, é um pouco isso que eu sempre quero comentar sobre o que a gente faz, né. A gente faz um processo de seleção, as pessoas sempre perguntam. Não, tem um processo de seleção, porque eu acho que não é uma coisa só que o outro vem e compra, né, de mim. É uma relação de médio e longo prazo. Então, eu também tenho que ter uma decisão daqui pra lá. A minha equipe também tem o direito de dar um aval ou não. Então, assim, a gente se enquadra como equipe ou não. Então, é um processo, primeiro, de andar juntos pra ver se a gente combina, pra se tornar licenciado. E, eventualmente, uma caminhada de médio e longo prazo, porque leva tempo a gente incorporar esses modelos. O modelo incorporado não é uma coisa que você aprende num curso de fim de semana. É uma coisa que leva tempo de andar juntos. E tem coisas que só surgem, que nem criar filho mesmo, sabe. Tem coisas que só surgem se você tá ali, né. Ah, o outro dia meu filho falou assim, aí eu me lembrei que minha mãe dizia, não sei o que mais. É assim, às vezes a gente tá conversando. E aí eu me lembro, ah, a gente fazia assim, a gente fazia assado. E sai mais uma dessas coisas importantes do ensino. Então, não sei, queria dar também espaço pra vocês, se vocês quiserem comentar também a experiência, né, porque eu acho que nada com você, vários de vocês já tem anos comigo, né, no licenciamento. Alguma das coisas que vocês... Fala mais um pouquinho de você, do seu trabalho, de que forma que isso tem impactado o seu trabalho. E eu vou tomar a palavra aqui pra começar. Acho que isso é uma coisa muito importante, né, Esli. Eu venho de uma... Fiz uma transição de carreira. Embora eu seja... Me formei, sou psicóloga de formação, fiz um caminho pelo mundo corporativo e vim pra clínica, né. E vim já com o MDR, sou a psicodramatista em formação também. E logo depois da minha formação MDR, eu já entrei no licenciamento, né. Foi alguma coisa de alguns meses. E por que que eu entrei, né? Eu acho que isso eu sempre conto pras pessoas. Uma das preocupações que eu tinha é perder network, é ficar sozinho no trabalho do consultório, né. Então, a gente monta o nosso consultório, agora no online, no nosso consultório virtual. Então, o licenciamento, eu acho que ele me permitiu montar uma rede de relacionamento com você, né, que lidera o nosso licenciamento, mas também com os licenciados. Então, e como tem esse processo seletivo, é uma galera muito do bem e muito boa no que faz, né. Então, a gente aprende com o outro, né. Então, é com a experiência do outro, escutando e vendo o manejo e nas nossas supervisões. Então, a gente leva esse network, essa parceria para além dos dias que a gente está ali, oficialmente, pelo licenciamento. Então, isso para mim é um ganho importante que o licenciamento traz. Eu acho que para profissionais que estão entrando, agora se formando e sai da faculdade, sai daquela rede e vai sozinho, né. A outra coisa também para profissionais como eu, que fez uma transição e sai de um mundo muito diferente, né, do mundo corporativo, para o mundo da psicologia, do profissional liberal. e tem toda a parte também que eu acho que é da estrutura, que para mim é muito importante, né. Então, a gente, como a gente tem a metodologia da Trauma Clinic, então, a papelada toda, a gente ter a documentação. Eu vejo que muitos colegas não fazem contrato e as legislações estão aí. Então, eu acho que isso também é muito importante a gente ter um olhar mais pragmático também para uma gestão do nosso consultório. Você fala muito disso, né. A gestão do nosso consultório não é só o atendimento. O atendimento é o serviço, mas tem uma gestão. Então, são duas coisas que para mim o licenciamento trouxe que são bem importantes. E eu acho que o... A gente fala hoje de lifelong learning, né. Então, o que a gente aprende que você fala, não está no curso, não está no livro, está na experiência do Fernando, na experiência da Márcia, na experiência da Andresa. Então, a gente aprende junto e quando um escuta uma coisa, vê um filme, sabe, vai criando esse conhecimento que é boca a boca mesmo, né. Que essa rede permite. Então, para mim, são duas coisas que eu destaco aí do licenciamento que para mim valeu muito a pena. Ainda mais. Obrigada, Margarita. Interessante, assim, eu gosto de ouvir, né, porque às vezes a gente esquece o que foi que levou a pessoa a tomar essa decisão. Muito legal. Eu posso falar aqui, né. A minha... Desde que eu fiz a formação em MDR, eu senti a falta de ter uma presença constante para poder me ajudar a desenvolver. Eu fazia os cursos, fiz supervisão com várias pessoas, com vários terapeutas. E eu vi no MDR, e desde que eu me formei em psicologia, eu também sempre fui atrás de fazer cursos com as pessoas que para mim eram referência, pelo menos aqui no Brasil, né. Então, eu fui para Fortaleza fazer curso com o professor Adalberto Barreto, de terapia comunitária. Eu fui para Belo Horizonte fazer formação em esquizoanálise com o Gregório Barimblitch, que era uma referência na América Latina. E quando eu vi a oportunidade de ter um acompanhamento com você, que para mim era referência aqui no Brasil, eu falei, cara, é a certeza de que isso vai me levar para o lugar certo. Porque, né, eu vejo, eu vejo, são dois anos já como licenciado, e eu vejo esse crescimento, essa mudança na minha prática profissional, na minha postura, na minha forma de lidar com com a clínica. Eu cheguei no MDR depois de uma experiência ruim na clínica, de ter passado por uma situação difícil com a paciente, e de me sentir sozinho, sem apoio, sem respaldo, né? Então, foi importante para mim poder ter a presença, essa presença constante, esse acompanhamento constante, e essa cobrança constante também, né, de vamos melhorar, vamos melhorar, vamos melhorar, vamos melhorar. E não é só uma cobrança, mas é um, vamos melhorar fazendo isso, vamos melhorar fazendo aquilo. Então, a gente melhora com segurança, com solidez, vamos falar assim, né, acho que essa é a palavra. E essa equipe é realmente maravilhosa, são pessoas muito especiais que estão aqui. Acho que é isso. Vamos lá, Laís. Sou a última licenciada, né, desse grupo, e realmente é um prazer. Tem sido um prazer trabalhar com vocês, eu acho que a Margarete comentou da questão da transição, né, na verdade, eu não venho de uma transição, eu tenho, na verdade, eu tenho um acompanhamento, né, porque eu tenho um outro trabalho e eu senti a necessidade de me sentir segura como profissional, né, já que eu tenho uma outra profissão, como o meu tempo é curto, eu precisava de algo que realmente me desse essa segurança, né, e no licenciamento, eu sinto isso, né, o fato de compartilhar com vocês as experiências do consultório, de ouvir de pessoas mais experientes, né, que são vocês. Eu tenho aprendido muito, apesar do pouco tempo, eu acho que o escutar, né, o escutar tantas experiências que vocês trazem do consultório, do online, né, dessa vida virtual, tem agregado muito, né, e o fato de ter tudo gravado também, né, a gente pode assistir depois, e aquilo leva a gente a refletir e a buscar mais informações, né, porque parece que não, mas muitas experiências são parecidas com a dos nossos pacientes, né, e ali a gente sempre tem um material para buscar e de repente a gente anota e não, na próxima supervisão eu vou perguntar isso, né, então assim, essa segurança, ela tem chegado até mim, né, assim, com a experiência de vocês, eu sou muito grata por isso, né, claro que eu, eu tô começando ainda assim, né, eu tenho muito que aprender com vocês, mas eu já sou grata desde já, eu acho que o caminho vai ser longo e eu espero poder colaborar também com esse grupo. Com certeza. muito obrigada a todos vocês pelas experiências e vivências que vocês trazem para este grupo. Vai lá, Bresa. Bom, eu fui a primeira licenciada, eu acho que eu, eu apostei grandemente neste grupo que ainda nem estava formado, então, eu imaginava o que viria pela frente por conta da líder deste grupo, porque eu venho da psicanálise e quando eu conheci o MDR, eu apostei muito nessa questão de ter um tempo menor para cura, porque não, para mim não era lógico, nunca foi a gente ficar com o paciente dez anos dentro do consultório e muitas vezes preso, né, por conta de não saberes, por conta de não ter cura, por conta da gente se sentir muito, muitas vezes, muito impotente com o trabalho que a gente realiza nos modos tradicionais e, então, eu tinha, eu tinha muita sede de algo que realmente consolidasse a minha crença e todo o meu investimento na psicologia de que a gente conseguiria ver um paciente, por exemplo, com uma fobia, um pânico, curado e pronto, acabou. Então, eu investi muito no MDR, acreditei muito, fui vendo o resultado logo de cara com a formação, a minha vida profissional mudou, foi assim, 360 graus e, como o Fernando disse, tudo que eu fui buscando de formação na minha vida profissional, eu sempre busquei quem é que ensina isso aqui, quem é que trouxe esse negócio pra cá, porque se o cara trouxe, então ele é o que mais entende e aí eu fui lá escafunchar e procurar quem é que tinha trazido esse tal de MDR. Descobri a Esli e virei fã, passei mensagem, ela sabe do que eu tô falando, porque eu não fui na empresa, eu fui direto nela, eu procurei canal dela, porque eu queria, eu queria sentir como que era essa mulher, né, como é que ela ia responder uma coisinha qualquer aí que tá querendo saber desse negócio de MDR. Ela foi muito atenciosa, foi muito receptiva, eu fiz a minha formação, quando ela abriu a boca do licenciamento, eu falei, eu vou, eu fui a primeira, né, e com tudo que todo mundo que tá aqui acredita, né, é um grupo coeso, agrega muito, né, o que os outros dividem de experiência, eu acho que isso é um saber, assim, robusto que a gente ganha, porque a gente aqui conversa e o outro troca sem cobranças, né, e a Esli muito cúmplice do trabalho, muito amorosa, muito afetuosa, nos ensina com muito esmero aquilo que ela mais sabe fazer. Então, eu sou muito grata, Esli, a esse grupo, a você ter trazido o MDR para o Brasil, e eu tô muito feliz, feliz, e eu já tô aqui, já quase aí na, quase terminando os três anos, né, mas, muita coisa mudou na minha vida com esse grupo, realmente, é um partilhar de experiências que muitas vezes a gente não vivenciou, e que é super gostoso trocar, né, oferecer e receber ao mesmo tempo. muito obrigada aos meus colegas que me ajudaram tantas vezes com dúvidas, e se eu fiquei supimpa no MDR, graças a Esli e graças a vocês que sempre compartilham, que sempre estão para ajudar, para atender, mesmo fora dos nossos encontros. Então, é um grupo que agrega muito, eu seria licenciada 10 mil vezes mais. Obrigada. Obrigada, Andresa. E a Márcia, que estava aqui? Eu vim, aí, eu vim junto, eu vim na colinha, então eu venho aqui na colinha da Andresa também, porque quando ela descobriu o licenciamento, ela falou, amiga, descobri um negócio que você tem que entrar de qualquer jeito, e a gente fez a formação juntas, e na hora que ela me falou, eu falei, como assim, não estou sabendo disso? Não, me conta mais. E aí, a gente veio na colinha, né, primeira supervisão, nós duas só, né, nós três, né? Mas, enfim, eu, dos benefícios do licenciamento, fora tudo que todo mundo falou, que é exatamente, que traduz exatamente o que eu penso, eu também, acho que muito como a Margarete, eu vim de empresa também, fiz uma transição, mas, e estava refazendo, parei de trabalhar durante um tempo, que eu falei, trabalhei muito, 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 meus filhos eram pequenos, aí teve uma hora que, quando eu cheguei atrasada na festinha de dia das mães, eu falei, tá, na hora de parar. Eu fui a última mãe a chegar, quase morri do coração, falei, parei de trabalhar, fiquei quatro anos afastada, porque eu falei, não, eu vou ser mãe. E aí, eu também retomei meu processo, estava em outra cidade, meu processo de voltar, retomar a clínica, estava em outra cidade, e aí, de repente, eu preciso de uma coisa, também como a Andresa, mais rápida, achei o MDR, comi todos os livros, e já, no primeiro, no nível 1, eu já estava lá, quais são os cursos que eu quero fazer, e já organizando tudo isso, logo, a Andresa me falou, do licenciamento, e eu sou muito, como vim da empresa, eu cheguei, eu entrei no Recursos Humanos, e fui para gerente financeiro, em um determinado período, então, eu sou das planilhas, sou da conta, sou do Excel, joguei tudo o que eu queria, até falei muito isso, pois li, todos os cursos que eu iria fazer, coloquei lá, falando em um dos benefícios, do licenciamento, qual é o custo desse investimento, na minha formação, que é isso que eu quero fazer, quais são os benefícios, que eu tenho com o licenciamento, fiz as contas e falei, mais o benefício de estar lá, colado, com quem trouxe o MDR para o Brasil, que é isso, você digita lá no Google, MDR, Brasil MDR, ele já vem, Exli Carvalho, então, é ali que a gente, que a gente tem que ir, eu acho que esse processo de educação continuada, é fundamental, eu falo muito, para, nos grupos de facilitação, ou de, de supervisionando também, que eles, que não é só, que o curso básico, é básico, como assim, eu vou fazer faculdade, eu fiz faculdade, eu não saio de lá, ah, eu sou psicanalista, ou eu sou, né, psicodramatista, não, você faz o básico, depois, acabou o curso, você tem que fazer tipo de educação continuada, sempre, e a gente está sempre aprendendo, né, e a gente está sempre trocando, e sempre, sempre crescendo, e, uma das coisas recentes, que aconteceram recentes, que eu preciso pontuar, de forma muito leve, né, mas, a presença da Esli, esse, a presença ética, a presença firme, né, inclusive, em situações pessoais, que levei, esses dias, né, para um, para uma das nossas supervisões, eu falei assim, eu preciso de, de uma luz, eu preciso de uma fala, né, e ela foi extremamente pontual, me cobrou, né, e, e as coisas se resolveram realmente, é, então, obrigada, obrigada ao grupo todo, né, e a gente vai trocando de grupo, algumas vezes, né, a gente se encontra, bastante, e estou querendo, a gente está precisando fazer mais um encontro, né, o nosso encontro de facilitadores, aí, mesmo que seja virtual, nesse momento. Então, sim. Obrigada. Não, e eu achei interessante, você que é da planilha, que foi você que me disse, não, eu fiz as contas, né, dos cursos que eu queria fazer, quanto é que ia custar, quanto é que ia custar o licenciamento, que eram elas por elas, valia mais a pena investir no licenciamento, eu achei muito interessante, porque você deu trabalho de fazer a conta, eu não tinha... Não, e era até menos, para falar a verdade, como tinham muitos cursos, era até menos, ali estava mais ou menos, se eu fosse contar com a supervisão, tudo isso, e todos os outros benefícios, não tem nem, não tinha nem o que falar. E Andresa e Márcia são as culpadas, assim, né, porque eu me lembro até hoje, a gente lá no workshop da Ana Gomes, ela, amiga, não sei o que e tal, a gente está indo, eu falei, aproveita que a Sly está aí, eu já catei a Sly, na hora de um cafezinho lá, e é isso, né, eu acho que tem esse olhar também, de um cuidar do outro, de ver o que é bom, né, eu acho que a gente quer sempre ver o outro crescendo, é um grupo que celebra muito, e é um pouco a filosofia do licenciamento, né, Sly, você sempre falar isso, acho legal, a gente todo ano tem meta, o que que você quer pra você, que é uma coisa que pra mim, já é um pouco mais natural, dada a minha história de empresa, mas pra maioria dos colegas não é, né, o que que eu quero pra mim, nesse ano da minha profissão, o que que eu quero estudar, o quanto eu quero ganhar, né, que não tem problema nenhum, a gente ganha dinheiro com o que a gente faz, então, é, isso é bem legal. Ah, é, ganhar dinheiro, né, porque a gente precisa pagar as contas. Isso é um ponto muito importante, que a Sly ensina a gente a cobrar, e a não se sentir culpada de receber, e de, né, de receber o nosso preço, né, o valor da nossa consulta, acho que esse é um ponto muito importante de lembrar, aprendi, né, a receber, a ganhar dinheiro, né, ou receber o valor da minha consulta, sem me sentir culpada, quando o paciente pede um desconto, entendeu, também, de falar quando for possível, a gente faz também o nosso trabalho, como você falou, humanitário, de ajuda humanitária, né, mas também a gente, também precisa pagar a conta, né, como todo mundo. E eu acho que uma das coisas bacanas, é que quando a gente ganha o que a gente precisa, e mais um pouco do que a gente precisa, quando a gente quer fazer um investimento humanitário, uma outra coisa, assim, a gente não precisa ficar esmolando, a gente vai lá e faz, né, a gente tem o dinheiro pra poder ajudar, a gente pode pegar um caso social, inclusive, assim, a nossa filosofia é, todo mundo tem que ter um caso, a Rosângela e a Andréia, se lembram bem disso, todo mundo tem que ter um caso social, né, não precisa ter dois, aí tem que pedir licença, mas não pode ter zero, né, a gente tem esse compromisso também, de nos estendermos, né, pra ajudar o próximo, não dá pra fazer tudo, mas dá pra fazer algo, sim, dá pra fazer alguma coisa. E aí, Andréia, Rosângela, quem dá mais? Bom, eu tenho, eu brinco que eu sou formada em psicologia desde o milênio passado, né, então a minha história dentro da psicologia é longa, eu comecei com a minha primeira formação clínica em terapia familiar, sistêmica, e sou sistêmica até hoje, sou apaixonada por isso, mas em 2006, quando eu fiz a minha primeira formação em MDR com a Esli, que ainda nem morava no Brasil, acho que você ainda estava em transição, né, e foi uma coisa muito esquisita, que eu falei, que trem é esse aqui, que em 30 minutos a pessoa vem com nível de perturbação 10, 12, e em 30 minutos ela quase que nem lembra da imagem, né, e aí me apaixonei, não tem como não apaixonar, e de tudo isso que os colegas colocaram, acho que o mais importante, primeiro que a gente forma um grupo bacana, e eu gosto muito de uma frase, de uma música que a gente ouvia, que é mais antigo, vai lembrar? Gente fina, elegante, sincera, com a habilidade de dizer mais sim do que não, eu acho que essa frase define quem nós somos aqui dentro, mas em termos de ganhos, assim, com licenciamento, o que fica muito forte para mim, é que a gente aprende a desenvolver outros papéis que a graduação não traz para a gente, então você pode ser muito bom na sua área de formação clínica, mas se você não souber sobre gestão, não tiver o mínimo de conhecimento sobre a área financeira, você pode ganhar 100 mil reais por mês que você não vai saber administrar isso, então acho que essa, esse aprendizado desses outros papéis, o meu chapéu tem três pontas, né, Esli? É isso? Tem três pontas. Eu nunca esqueço, né, então é a formação que você tem que ter de excelência na sua área, na área que você escolheu, mas tem outras áreas que você tem que, esse tripé, ele tem que ficar muito bem organizado para realmente a gente viver da nossa profissão, viver a nossa vocação, o nosso chamado dentro da psicologia. E é isso, né, doutora Esli? Ela vai martelando, martelando, e chega um momento que a gente fala de valor de sessão, que fala de pagamento, e fala de tudo isso de uma maneira muito confortável, acho que a palavra é essa, confortável, a gente fica confortável de lidar com essas coisas também. Eu me sinto muito privilegiada, porque, apesar dessa cara de novinha, eu não sou tão novinha, mas eu comecei, a minha formação foi bem mais tarde do que a grande maioria das pessoas, mas eu fui, eu me sinto muito abençoada, porque eu terminei a minha formação em psicologia e entrei no MDR. E sempre, e depois, logo, um pouco tempo depois, fui trabalhar com o doutor Esli, então, assim, o licenciamento para mim é uma rede de apoio. E eu sempre tive muito, porque a gente fazia supervisão toda semana na Trauma Clinic, e eu fui muito adubada. Eu tenho muito jeito, às vezes, como o doutor Esli, às vezes, fala, que vai muito na jugular do paciente. Eu aprendi muito o jeito da doutor Esli trabalhar, porque eu trabalhei muito com ela, eu fui muito forjada da forma dela. Eu amo o MDR e eu tenho uma certa vaidade. Quando os meus pacientes chegam, eu faço questão de perguntar se eles já fizeram terapias, outros tipos de terapia, porque quando fala assim, fiz, aí chega o olho, brilha, porque ele vai ver a diferença do que é uma terapia convencional e uma terapia de reprocessamento, como é o MDR, como é o Brain Spore. Então, assim, o licenciamento, o que me resume isso aí é essa rede de apoio, não só de trocas, né, de casos, de ajudar em intervenções, até trocas de iluminação. coisas que a gente pode estar trocando mesmo com o paciente e todo mundo consegue se ajudar e não se sentir sozinha nessa jornada, que é linda de fazer essa transformação com o nosso paciente. Obrigada. Não, eu acho assim, legal ouvir, né, a Andréia e a Rosane, vocês trabalharam na Trauma Clinic mesmo, né, agora que, né, mais recentemente se tornaram licenciadas oficialmente, tem agora só a própria clínica, né, a gente foi se desvinculando, porque todo mundo, um foi embora para a Foz do Iguaçu, o outro foi resolver ter neném, a Raquel, minha filha, resolveu vir embora para o Canadá e foi minguando e eu disse, sabe, uma coisa, eu acho que é na hora de, eu também estou mais, mais para grisalho do que para castanho, como eu era, e eu acho que tem sido muito bonito, inclusive, poder fazer essa transição, né, porque às vezes as pessoas têm dificuldade em renegociar relacionamentos, né, e uma das coisas que a gente aprende também é que toda relacionada, toda sociedade, inclusive, vai terminar, se por mais nada, pela morte, né, e da gente também saber como ir negociando as coisas, para a gente não ter que brigar para separar, né, que a gente pode separar e ficar bem, né, a gente pode negociar essas coisas, então, o licenciamento também tem essa previsibilidade, essa previsão, tem um tempo e a pessoa continua se quiser, né, e se não quiser também, né, pode se desligar depois do determinado tempo, porque a gente sabe que às vezes as pessoas também aprenderam o que elas vieram buscar e já dá para furar o ninho e voar sozinho e outras vezes as pessoas querem, né, renegociar certas coisas e continuarem nessa caminhada porque a gente tem coisas para oferecer por causa dessa essas amizades que a gente vai criando, da gente se sentir muito só mesmo e ter mais companhia e mais companheirismo, inclusive os projetos que a gente vai desenvolver nos últimos, né. Então, tem uma série de benefícios, tem a supervisão mensal de duas horas que a gente grava e as pessoas têm acesso, né, todo esse acervo agora nós já temos mais de dois anos, dois anos e meio de gravações, né, no acervo com os dias certos. Isso sempre foi online, né, então, quando aconteceu a pandemia ninguém piscou, né, muito do que eu quero ensinar já está gravado em termos básicos de forma que as pessoas sempre tiveram acesso, né, e outras coisas assim que os descontos, né, que os licenciados têm, os cursos que fazem de graça, os outros que eles têm descontos, vocês têm descontos bem significativos, bem diferenciados, né, das outras pessoas. Então, tem muitas coisas assim. E a gente vai deixar aí colocado também algumas informações, quem quiser pode procurar no nosso website da Trauma Clínica sobre licenciamento. Quero agradecer a vocês, né, por terem vindo hoje e compartilhar um pouco dessa experiência. E quem nos ouve também, quem quiser procurar nossa ajuda, né, são pessoas super especializadas, estão realmente sempre estudando, não só de caráter profissional de excelência, mas de manejo clínico excepcional. Eu tenho muito orgulho de vocês, né, até algumas não tiveram a possibilidade de estar com a gente hoje, a equipe maior do que só isso, e está sempre entrando gente nova, inclusive, mês que vem tem gente nova em casa, tá? Já estou avisando que nós estamos fechando o contrato com mais uma, né, que a Márcia pescou e está vindo para cá. E tem outra que está, que namora, que namora, e numa dessas eu acho que ela acaba, né, fechando esse namoro também. Então, outras pessoas que se interessarem realmente é uma é uma turma relativamente pequena porque é um andar intenso, é muito mais de profundidade do que de quantidade, não interessa muito mais essa qualidade que vocês, inclusive, eu aprendi. Então, tudo de bom para vocês, vamos trabalhar, gente, nós temos um monte de vamos tirar foto até hoje. Tira um ponto. Ai, vamos tirar uma foto também de nós e aí a gente, né, despede de todos vocês também. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.